Na verdade, nós estamos recebendo, neste momento, lá na nossa rede de frio, uma nova remessa de vacina, de doses de vacina. São cerca de 53 mil doses da vacina Ops, coracitazínica. Existe uma possibilidade de envio de novas doses da Coronavac, porém ainda não tem confirmação, mas nós já estamos recebendo, neste momento, esse carregamento. Agora, é uma quantidade que vocês estavam esperando ou veio um número menor de doses? Um número menor de doses. Inclusive, na semana passada, até a tarde de sexta-feira, de quinta a sexta-feira, a gente tinha uma expectativa, tinha até sido divulgado que eram 160 mil doses, mas houveram vários problemas em relação ao Ministério dos Laboratórios e essa quantidade acabou sendo reduzida. Então, nós estamos recebendo hoje, são 53 mil doses, aproximadamente, e tem a previsão de chegar a mais cerca de 28 mil doses da Coronavac, mas ainda sem data confirmada, estamos aguardando o Ministério. Mas, neste momento, 53 mil doses já estão na nossa rede estadual de frio. Essas doses que estão chegando agora, elas serão suficientes para imunizar qual faixa do público aqui no Estado? A gente, a nossa estimativa, a nossa previsão já é começar a vacinar 80 anos e mais. Na última remessa, a orientação foi vacinar 100% dos idosos com 85 anos e mais, e, neste momento, a orientação com essa remessa é já iniciar 80 anos e mais. Agora, Flúvio, tem, inclusive, um questionamento aqui que eu vou passar para você. Tem, no caso de um casal de idosos, vamos imaginar a faixa que está vacinando aqui em Goiânia, 84 anos. Uma das pessoas do casal tem 84 anos, a outra tem 79. Só um que vacina? É, porque, na verdade, a gente tem que seguir a faixa etária dos mais, as pessoas com mais idade, para as que têm menos idade. Porque, na gravidade, o Ares, e quando a gente olha o óbito, a gente também tem essa graduação. Morrem mais e internam de forma mais grave as pessoas mais velhas. Então, com idade mais avançada. Então, a gente também segue essa mesma lógica para vacinação. Flúvio, e a previsão da chegada de outras doses, para quando? O que o Ministério da Saúde tem prometido para vocês? Como eu falei para você, nós estamos recebendo, nesse momento, 53 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca, que se chama Covishield. E tem a perspectiva de receber, ainda essa semana, mais 28 mil doses da Coronavac. Porém, essas 28 mil doses, sem data confirmada ainda. Agora, foi aprovada ontem, pela Anvisa, de forma definitiva, a vacina da Pfizer. E o governador Ronaldo Caiado anunciou, inclusive, vai mandar um projeto para a Assembleia, para que o Estado possa adquirir essas doses. Vai ser, já sabe qual é a vacina que vocês vão comprar, de quem é que vocês podem comprar? Na verdade, nós estamos nesse momento, o Ares, fazendo a avaliação técnica. Então, fazendo todo o levantamento técnico das vacinas, inclusive, que já tem autorização pela OMS, ou pelas agências reguladoras, consideradas como mais confiáveis, que estão contidas na lei, inclusive, e nessa liminar. Então, nós estamos no momento de avaliação técnica, em construção de um termo de referência para a futura aquisição dessas vacinas. Flúvia, eu sei que esses dados, às vezes, não ficam tanto com você, mas como é que está a situação, nesse momento, de internação aqui em Goiás? Eu vou dar uma viradinha, porque eu vou abrir agora a tela, porque a gente tem tempo real, né, essa atualização dos casos e das internações. Estou abrindo agora meu computador. Só um instantinho. Essa taxa, o Ares, ela vem, né, já, infelizmente, há algumas semanas, variando entre 90 e 95. E que, neste momento, a taxa de ocupação de leitos estaduais, né, leitos de UTI, está em 93,8%. Então, como eu falei, já há algumas semanas, a gente chegando aí ao nosso limite de leitos, devido à alta demanda, à alta solicitação de leitos de UTI aqui no Estado. Aí, eu quero agradecer, muito obrigado à Flúvia por estar passando essas informações. E eu queria que você voltasse mais vezes, sempre trazendo informação da chegada de mais doses de vacina, porque é a saída, né, e a gente vai conseguir reduzir muito, muito a saída de pandemia com a chegada da vacina. Flúvia, muito obrigado, boa tarde para você. Obrigada.